E às vésperas das comemorações do Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, nós vamos falar de um projeto que tenta mudar a vida de jovens que passaram por essa triste experiência e violência. Com a meta de capacitar, resgatar e inserir esses meninos e meninas no mercado de trabalho, a indústria desenvolve o Vira a Vida. O projeto já está adiantado em quatro capitais do Norte e Nordeste e teve início em Brasília. Chegará este ano a São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. A história de Iara é a mesma de muitos meninos e meninas brasileiros de famílias pobres. Aos 11 anos, ela trocou uma rotina de agressões em casa pela violência das ruas. Cheguei a fazer programas na rua também, a furtar para sobreviver, pedir esmola. Então, de tudo eu passei um pouco. Iara tem hoje 23 anos e faz parte de um projeto que treina jovens em situação de risco para o mercado de trabalho. Moças e rapazes, a partir de 16 anos, têm aulas regulares do ensino fundamental e aprendem uma profissão. Os cursos profissionalizantes atendem a demanda de cada região. Os jovens também recebem acompanhamento psicológico, atendimento médico e odontológico. Uma bolsa auxílio ajuda nas despesas. Muitos chegaram aqui, às vezes, sem esperança, até mesmo da vida. E hoje eles já têm essa perspectiva. Aqui em Brasília, o projeto começou há cerca de seis meses, com 50 alunos que vão ter aulas até o fim desse ano. São as primeiras sementes, mas em algumas outras cidades do país, ele já está dando frutos. Em Fortaleza, Natal, Recife e Belém, a primeira fase do projeto já terminou. E a vida nas ruas é página virada para muitos alunos. É muito importante. Foi uma coisa grandiosa na minha vida. Mesmo quem ainda não terminou, já enxerga uma perspectiva diferente para o futuro. Só pelo nome já fala, né? Vira a vida. Está aqui para virar a vida mesmo, já está virando.